Oito de março, dia internacional da mulher, já diz a palavra de Deus, um livro sagrado, mulher virtuosa, quem acharás? Seu valor excede um número de luz, então deixa eu falar uma coisa pra você mulher, quanto que você é importante, olha o privilégio, Deus na sua palavra, citando o seu nome, o meu nome, o nosso nome, então vamos comemorar com muita garra, com muito orgulho, porque nós somos maravilhosas, nós somos guerreiras e o nosso dia é nosso e a gente merece. E pra comemorar, a TV Impacto, junto com a nossa repórter Lorena Moreno, fez uma matéria especial para homenagear você, mulher. Confira a matéria. Então nós estamos aqui com a Capitã Isabel, ela que é comandante da Cifambi e nada melhor do que ela para ser homenageada nesse Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui com ela para falar um pouco dessa sua função, conte pra gente como é que é lidar com isso, vestir essa farda, quem é a Isabel com a farda e sem a farda, conte pra gente. É um desafio muito grande, nós estamos em um meio predominantemente masculino, que é, no caso, a polícia militar, desde muito tempo houve um predomínio masculino e de poucos anos pra cá que a mulher começou a ser inserida. Então uma mulher na função de comando é algo que vem acontecendo há pouco tempo, mas já vem acontecendo, graças a Deus, e as mulheres vêm conseguindo conquistar cada vez mais o seu espaço, né? E é um desafio muito grande, é uma benção muito grande também podermos trabalhar assim com a tropa. Um dia uma senhora me perguntou se não era difícil pra eu, enquanto mulher, lidar com a tropa, ser policial militar, né? Ser obedecida. E eu respondi que não, que pra mim não era difícil. Eu acho que nós, mulheres, nós temos um jeito especial, até mais do que os homens, de conseguirmos ser atendidas. Então, às vezes, a gente não precisa nem impor. A gente consegue se impor, de certa forma, mas na tranquilidade. As pessoas acabam fazendo o que você quer, o que você pede, o que você solicita, de uma forma muito tranquila. Eu acho que até bem melhor do que quando acontece com os homens, né? Então, comandar pra mulher, eu acho que não é muito difícil. Não é difícil, não. Capitão, me diga, isso vem de um sonho, é desde criança, ou veio com o passar do tempo, essa admiração e de querer botar mesmo essa farda aí, né? Aconteceu na minha vida. Foi assim, eu costumo dizer que foram os planos de Deus pra minha vida, não foram os meus planos. Então, eu prestei o concurso, eu estava na universidade, prestei o concurso simplesmente por uma possibilidade de emprego. E quando eu estava no segundo ano de formação, que são três anos de formação, no segundo ano eu me descobri. Eu me identifiquei e descobri que eu tinha nascido pra ser polícia. Ai, que legal. Amo o que eu faço, procuro honrar muito a farda que eu visto, o nome que eu carrego, justamente por trazê-lo dos meus pais. E é o que eu vou repassar pras minhas filhas. Então, eu procuro honrar muito a questão do nosso nome. E foi algo que aconteceu, mas que não poderia ser melhor. Eu me identifiquei, descobri que eu nasci pra isso e gosto muito, muito do que eu faço. Pra mim, quando eu era criança, eu queria uma profissão em que eu pudesse ajudar as pessoas. E Deus me concedeu essa profissão, porque através da nossa profissão, de fato, nós temos a possibilidade de ajudar muitas pessoas. É verdade. Qual o recado que você deixaria hoje pra essa moçada que assiste, que tem vontade de vestir essa farda, de trabalhar nessa parte aí, como você? Que é uma inspiração pra um outro. Deixa esse recado pra eles aí. Bem, não desistam. Não é fácil, mas persistam. Tanto o objetivo de ser militares e a carreira militar ou não, seja qual for o seu sonho. Qual for. Mulher, lugar de mulher, é onde ela quiser. Foi-se o tempo em que a mulher era submetida a tantas coisas. Hoje em dia ela tem o seu lugar, já conquistou o seu lugar na sociedade. E seja qual for o seu sonho, o seu objetivo, lute, persista. Não desista, não deixa ninguém te diminuir. Você é capaz. Até hoje mesmo, infelizmente, nós mulheres precisamos sempre provar algo mais do que os homens, né? Mas a gente é muito capaz pra fazer isso e isso acaba acontecendo com muita naturalidade. A última pergunta que eu vou fazer é, você ainda tem algum sonho ou já conseguiu suprir já, assim, todas as suas necessidades? Eu acho que a gente não pode deixar de ter sonhos, né? Enquanto vida houver, nós precisamos ter objetivos pra alcançar. Mas eu estou com 11 anos de polícia militar, tenho 20 anos de casada, tenho 3 filhas. Então eu sou muito grata por tudo que eu já conquistei. Principalmente no âmbito familiar, né? Eu sou uma pessoa muito realizada, muito satisfeita. Mas a gente sempre vai, sempre quando a gente alcança um objetivo, a gente vai pulando pra outro. E eu creio que esse seja o ciclo da vida. Nós precisamos almejar os objetivos, nós precisamos ter sempre algo onde chegar pra gente poder ter motivação pra viver, né? Como se fosse uma meta, na verdade. Exatamente, não pode parar. Muito obrigada por nos conceder essa oportunidade de conversar com você, de fazer essa entrevista contigo, tá? E nós da TV Impacto viemos aqui te homenagear por ser uma grande mulher. Que pra nós, Santarinos, é um orgulho muito grande. E a gente veio te trazer essa linda homenagem, uma singela, mas de coração da TV Impacto. Muito obrigada, eu fico muito grata. Obrigada também, viu? E pra você, mulher, escute aí tudo que ela disse, põe de novo pra assistir, repete e é isso aí. Muito obrigada e até a próxima. E como disse a Capitã Isabel, que lugar de mulher é onde ela quiser, nós viemos atrás de uma função que não é pra todas as mulheres. Mas olha só, Rose aqui da Honda, né? Ela que é mecânica de moto e ela vai falar pra gente, Rose, como é que é essa função, é um sonho seu? Era um sonho, né? E você quis trabalhar nessa área? Como é que foi acontecendo tudo isso? Quando eu terminei meu curso de ensino médio, aí eu fui atrás do Senai, procurar fazer o curso de mecânica. Quando eu terminei o Senai, eu vim diretamente aqui pra... na época era a Rune, que queria fazer um teste com mulheres mecânica. E aí eu fui uma das escolhidas pra vir pra cá. E eu me apaixonei pela mecânica, que eu estou aqui até hoje. Quantos anos já há nessa profissão aí de mecânica? 11 anos de mecânica. Tem de tudo, né? Quase tudo. Todo dia é uma aprendizagem nova. Muito homem fica aí sem saber o que dizer com relação à moto e peça e você sabe. Com certeza. É um conhecimento muito bom que a gente... Muitas pessoas pensam que eu não sei de nada, não conheço, não entendo. E aí quando vê o conhecimento explicando, aí diz assim, agora sim, entende mesmo. Você trabalha mesmo com a mecânica. Tem muito então esse lado do preconceito ainda, né, com relação a isso? Demais. Preconceito é demais. Às vezes chega cliente aqui e diz assim, não, eu não quero que... Eu quero um mecânico, porque você não entende. Eu digo, não, sim, pode falar comigo que eu bem sou mecânica. E aí eles ficam, não, mulher mecânica? Eu digo, sim, eu sou mecânica. Aí eles ficam surpresos, porque eu pergunto deles qual é o problema da moto. E aí eles vão me falando e eu vou dando as explicações pra eles. Muito bem. E eu quero te dizer, em nome da TV Impacto, que você muito nos representa como mulher. Que mulher é isso? O lugar de mulher é onde ela quiser, é trabalhando onde ela quiser trabalhar e ganhando seu espaço cada vez mais. E nós viemos te trazer uma rosa em nome da TV Impacto e te dizer que você é uma das mulheres homenageadas pela gente. Muito obrigada. Agora dá um tchauzinho. Agora me diz uma coisa, a última pergunta. O que você diria pra essas mulheres que querem ingressar nessa mesma função que você? É procurar o Senai. O único lugar que o Senai, ele tem muitas pessoas que querem, mas não tem coragem. É procurar o Senai, que lá tem toda a área, todas as explicações. E é muito bom. Mesmo com todas as barreiras, vale a pena? Vale a pena sim. Só basta querer. E gostar. Tem que gostar. Muito bem, Rose. Parabéns, viu? Obrigada. E é isso aí. A gente vai finalizando a matéria. Mas esta rosa eu quero entregar pra você, que é dona do lar, também que é mulher, que trabalha pra caramba. Não é só porque não trabalha de carteira assinada, não trabalha numa empresa, mas a gente trabalha muito mais dentro de casa. Isso é muito verdade. E eu dedico a você, mulher, viu? E nós vamos terminando por aqui, agradecendo as belas flores, que é o nosso parceiro, sempre junto com a gente. Muito obrigada. Curta e compartilhe este vídeo. E até a próxima.